O Águia de Fogo Super Pop é um show a ser mostrado! R.A. Boutique, Duke Golden! Essa é a nossa marca! Segura, que o calor no Águia aumentou! Vamos, minha família! Ele chegou! Tuma na batida, na batida, tá aumentando! Segura, que o calor no Águia aumentou! É o bagulho doido! Mandando os sons mais tocantes do mundo! Tom Lee! Tom Mix! E aí, Muzinho, Del! O Johnny, o Igor, o PDK também tá aqui! Bora, Manginho! Tom, 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 tom! Vim de rock, tá mil graus, maninho! Vim de rock, tá mil graus, maninho! Chegou o Pop Live! Bora aí, Muzinho, com o Enio do Comércio! Enio Bruninho também tá aí na área! E esse CD vai lá pro Comércio! Tom, batida! Vai ou não vai? Ele não vai, não! Não vai, não! Então, deixa que os carros só tocam ali! Eu só quero dançar! Vem a gente calou! É só amor! Vou viver a vida em paz! Hoje eu tô no meu meio do céu! Hoje eu tô no meu meio do céu! Isso, garoto! Rapaz, o Caribe tá todo azul marinho! Marinho, marinho, marinho! E o cabarote dá uma loucura até entupindo o geral! Todo mundo joga o brazinho pra cima! Joga pra cima! Pode se mexer! Bora balançar! Bora balançar! Pode se mexer! Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem! Lá vem, lá vem, lá vem! Lá vem, lá vem, lá vem! Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem! Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem! Os mais carados do Marco Tecgovinho! Lá vem, lá vem, lá vem! Só gente boa, meu irmão! Um dia conheci uma menina que era uma lavadeira que queria me lavar! De noite parecia até bonita, mas de dia eu corria, dava medo até de olhar! Lá vem! Um dia conheci uma menina que era uma lavadeira que queria me lavar! E aí, meu parceiro Fábio? Posso dizer assim, Fábio, remista, né? Que o cara é doente pelo Clube do Remo! É a sua primeira dama em primeiro lugar! A sua filhona! E o Clube do Remo! É, tu trouxe todo mundo do estádio pra cá, foi, Fábio? É, Fábio, dia sete de outubro! Cop, Live, Macapá! E o Fenômeno Aldaí, Playboy, meu irmão! Tamo juntos, hein? Era maltada, não tomava banho de mucurera, cheirava! Ela padeira, ei, ei! Ela padeira, ei, ei! Ela padeira, ei, ei! Olha aí, Nandinho! Tá chegando o Pai do Vral! Aqui no Caribe, show! Super pop! E MCMM! Essas malogras! Essas olhadinhas! Que só quebra, só quebra, só quebra! É, com a carioca, até doido, meu irmão! Renan, mola todo dia com o tal do Ricardão Anda pelas ruas, de mãozinhas dadas e não se incomoda, não O meu empresário Renan, daqui do lado! Quando está nervoso, sofre uma transformação Chora, treme as pernas, treme os braços E aí, meu parceiro Rodrigo, da equipe 5! O meu empresário, Nil Chocolate! Você é pequeno, tá aí, Nil? Credo! Ela e o Ricardão foram passear Olha, dia 27! O MM, vem aí, MCMM, meu irmão! Essa vai arrebentar mesmo, viu, Tom? Inclusive, o Carioca tá aqui, junto com o meu grande amigo Edilson Convidando toda a galera! É o baile do Frau! Que começou a gaguejar E quem vai estar com ele, não poderia ser o outro Tinha que ser o Pop! Tinha que ser o Pop! Super Pop Live! Você nunca gostou de mim? E o local é do Caribe! No Caribinho! No Caribinho! E se foder? E se foder desse jeito? Eu não quero nem saber E no cu! E no cu! E no conversa, não! E o Pop só dá emoção! Olha, Matina! Sabe quem já tá aí, Tom? Quem, maninho? O Padre Paulinho! Inclusive, já tá aqui presente Meu Padre Paulinho O Padre Paulinho da família Pop! Alô, Paulinho! Tamo junto! Só não vale dormir, meu irmão! Ele ainda nem dorme! Tá no rock doido desde homem! Parabéns pro Gabriel! Gabriel da Silva! O Tecabanagem hoje tá no berço! O Campeão é o Travessor! 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 Direto do Morro do Alemão Pro Show do Pop Night! Olha, meu amigo Playboy da Golada Também tá por aqui com a gente, Nandinho! O Jairo da Equipe Crown! E a primeira Dambalini também! Bora, Patrick! Bora, Marlon! Super abraço! O Diego Beclec, o Júlio GDK, o Filipe e o Rivan CNDC! O Travessor é o Campeão! 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 Já! Já! Um, dois, três e já! Um, dois, três e já! Já! Um, dois, três e já! É pressão pra todo lado! Um, dois, três e já! Um, dois, três e já! Olha aqui o anjinho, o Luciano Monteiro, venição hoje na final, Corinthians e nenhum ganhar e ele tá feliz viu, valeu Luciano! E no dia 6 de setembro, aniversário do Tom Vixen! São versos tristes, são ganchos de palavras, de um coração cansado de sonhar. Num instante acabo tudo, cada um foi pro seu lado, só os lados vão enrolar. Enfermeiro Rafael também tá aí com mim! O Nenê da Dinas! E 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 o Nenê da Dinas! Você veio pra mim, não te esqueci jamais! Você chegou, valeu a pena ficar a te esperar! Enfim chegou, tudo parou, e eu te quero demais! Agora eu vou te... E aí David Absoluto! Super Pop! Super Pop! Super Pop! Super Pop! Super Pop! E tudo nos flutem, tudo no pop! E aqui com a gente! Super Pop! Super Pop! E as poderosas também! Aluminos! Super Pop! Super Pop! Que soou e faz sonar Quem deixou a mulher em casa e ganhou solteira pra cá dar um grito? Quem foi que deixou a mulher em casa e ganhou solteira pra cá dar um grito? Aí quando tu chegar na tua casa Ela vai dar um recado pra ti Que o bagulho tá doido pro teu lado, meu irmão Tô quase chegado em casa e sei que não vai dar bom Minha mulher esperando já tá com a cinta na mão Caralho O dia que você tava, você tá de sacanagem Ele veio pro Caribe, mas só de manhã Não tá tarde A culpa não foi minha, nem pergunta se eu tô bem E até a culpa não foi sua A culpa foi do Tom É que a culpa não foi minha A culpa foi do Pop Que tava gostosinho E fez eu chegar mais tarde É que a culpa não foi minha A culpa foi do Pop E tava gostosinho E fez eu chegar mais tarde A culpa não foi minha A culpa foi do Tom Bora meu parceiro Maestro E fez eu chegar mais tarde Marajó espera a gente de novo Ele só vai de manhã Levando café com pão Você já sabe qual é Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é E aí meu parceiro Gera Lá do Popson Tamo junto O brother sempre Leozinho impregnado Carlito Silva Também forte abraço O Neto Série Tá aqui do meu lado direito Alô Neto Série Sai do Gera Mas você é doido meu irmão O Gera é o irmão do Lourenço Meu irmão Que amor Quando ela dança Essa menina é da ala Senta pra caramba Essa menina espargada Mas andando no baile Ela é a sensação Jato e o bairco sim Matrando os passos E aí Tom O que você vai fazer Maninho Só quem gosta de putaria Dá um salve aí Então já vou logo avisando Que a partir de agora do show Vai começar a putaria Só quem vai beijar na boca Depois do baile faz barulho Quem vai fazer um sexo Só quem vai fazer um sexo gostoso Faz barulho O que que vai ter hoje Papai fala pra mim Só surubinha de levo Surubinha de levo Quebra tudo Só surubinha de levo Surubinha de levo Dejeita a caminha rapaz Tá aqui presente Depois tá com a pica Na Douro Negro Landa a caminha Aquele abraço pra você Com carinho Edilson Assis Ali pelo camarote Grande empresário Edilson Assis Super abraço pra você Ainda comemorando o seu aniversário Parabéns felicidades Tudo de bom E ela tá no som do Pop Live Olha bem aqui do lado do Agri-Fogo Super Pop Live Tem os CDs do Pop Son Também pra galera Que o meu grande amigo Assis E a parte do Jardinson E a parte do Maestro Deve se congenhar Porque você que Pode cobrar pra Coruxa Pra ouvir no seu carro Você quer você vai aguentar Porque o Lindão tá lá O Dani tá lá Quem foi que mandou Você procurar O Lindão tá lá O Dani tá lá DJ Stormix e Nandinho Balançando a família Pop Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração Se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração Da princesinha Não existia nada Quem tá solteiro Bota o bracinho pra cima Que eu quero ver Quem tá solteiro Aí bota o bracinho pra cima Quem tá solteiro Quem tá feliz Quem é do Pai Sandu Quem é do Rimo O empresário Júnior Pio Tá aqui comigo E aí meu fortíssimo Júnior Pio O amor que eu sinto com você Nada disso O Diego do Pitbull Ele e o gringo Também tá de volta O gringo voltou O Diego Que coisa bacana Maninho O Dark Pop Camarada Rinal Também tá por aqui Nada disso Alô Naimoranguete Eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe O sentido de amar Vou voltar atrás de novo Quero recuperar o amor Que eu perdi Todo sacrifício Eric do Depósito Paraíso E aí Eric A balada nunca foi remédio Pra saudade Percebi depois que eu perdi Poxa abraço maninho Tô sentindo falta O camas gado da cidade O garoto Júnior Tá na área Alô Júnior Bora Júnior Pio Garoto Júnior Tá de volta aqui no POP Cadê o Júnior da G1 meu irmão Deixa eu te beijar de novo Volta que o amor vai ser do POP E aí Caribe E aí Caribe Joga o bracinho lá pra cima Quem tá feliz Joga pro lado Pro outro 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 Quem foi pra Salinas aí galera Dá um grito Super abraço pro Luizinho E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Tá por aqui pela reta guarda Do Lago de Fogo, viu Tom? O engenheiro Rafael do POP Vigarô Disparando adrenalina Tom Mix Mandando os sons mais tocantes do mundo Pra cinho, pra cima e toda Pop live, pop som do Caribe E aí meus mascarados do Margo Hoje aniversário do Ponte Chegou a da CDC Tá aqui do ladinho E aí Everton Deixa eu liberar a minha bateria Já que o meu sou Bora pra cima Cinco, dois, três Agora Caribe E aí meu parceiro Júnior Fala com ele no comércio Uhul Fala comigo maninho Segura Vai Só quem é do papão Dá-lhe na palma da mão Que é do pai chão do Só quem é do papão Dá-lhe na palma da mão Palma da mão Só quem é do clube do Prima E quem é do clube do Prima O clube do Prima Só quem é do leão Dá-lhe na palma da mão Palma da mão Só quem é do leão Dá-lhe na palma da mão Palma da mão O meu amigo Fábio hoje tá feliz E a sua esposa tá ali comigo, garoto Toma, 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 toma Joga o Brasileiro, bota pra cima, bota a pressão, pressão do Diogo Bota no 12, 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 bota no 12 Só quem é bandida que gosta de pressão, de pressão, de pressão, de pressão Estremece o caribinho São, são, são Bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão Bora meu parceiro macaquinho Bate na palma da mão Lá do macaquinho, o saldo tá aqui com a gente, tá macaquinho donado, garoto E o Marcelão, rapaz, tá aqui presente, tá bem com a gente Lá da 15, alô Marcelão, é moço, grande A pressão tá aumentando A pressão tá aumentando Olha o Maxi fazendo 21 anos E curtindo o Super Pop Live Pela primeira vez E a primeira dama, Laíse Gonçalves O casal do Pop tá comigo Toma, 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 toma Toma na batida, toma, toma na batida Toma, 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 toma Um, dois, três É cocada boa, não é? Peraí A mulher que gosta de homem dá um gringo aí O homem que gosta de mulher também dá um gringo E quem gosta de cocada boa É cocada boa, não é? É cocada boa É cocada boa, não é? É cocada boa É cocada boa, não é? É cocada boa, não é? É cocada boa É cocada boa, não é? É cocada boa, não é? É cocada boa, não é? É cocada boa Agora vamos lá DJ Tomix é bom, quando ele entra o som é dobrado DJ Tomix é bom, quando ele entra o som é dobrado É pressão pra todos os lados É pressão pra todos os lados Me pega fogo, garoto! Os caras tão arrebentando, meu irmão E o Potiguar aqui do ladinho É o aniversário do Potiguar Cowboy E o de longe O piraião Toma, toma, toma Toma, 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 toma O Matheus Jens, o Bango, toda galera toda comitiva na companhia do Seca-da-Joia Toma, 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 vai, 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 toma E o nosso amigo Neto da Célio também tá aqui presente com a gente Aqui no Carivinho Cholo Neto Sempre arrebentando aqui no pop, meu Paralelzinho dos impregnados Para impregnar tudo, garoto Bora, pituca, solta Junto com o meu grande amigo Macaquinho, salte, garoto É que a Macaquinho tem que aparecer mais aqui no pop Agora vai sofrer na minha Minha mão Prova do seu desprezo e soro Cuquinha imundida O Caio do Grau, Edilson Assis Galera da churrascaria, pôr de ouro Rigo, a cenoura O cabetá O chuma O Roger, a primeira dama Gabriela também Viviane Viviane Riquelme do Passinho Para meu filho Riquelme do Passinho Você repartiu Agora veja o som Bora produção O jogo virou O jogo virou Como esse mundo gira Como isso não contou Agora vai sofrer na minha mão Prova do seu desprezo Supra abraço Japa Cairo William Do Juruna E a galera da Tijuca Em peso Família Macedo E Oliveira Calado Ricardo Mix E meu DJ Eu não fiquei na fita Tu que foi iludido Eu ficava contigo Ainda pegava teus amigos A mulher bandida As molecas já estão na fita As molecas já estão na Lá vem a bandida Eu não fiquei na fita Tu que foi iludido Filé Da barbearia Silva Ele tá no suco Ele dá valor Qual é filé? Vai Qual é filé? Live Olha o Palagena Que é o nosso patrimônio Aqui do Ladinho O Mandinho Ele também O Jabuti Da explosão Rigo Neves O rei da farinha O meu maninho Marcelo Da ópera Também tá aí Eu tô maluco Eu tô maluco Na rádio Tô na boca Da minha vida E vai Puta que pariu Hoje já se viu Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô Tico Tolerão Calma Calma E bora E a dispara Marcante E a guitarra Maestro Onde se esconder Tu mais o marcante Tu mais o marcante E você também Meu amor Eu sonhei demais Mas não vou deixar Tô deixando te roubar Sempre estarei aqui Esperando o seu lugar Pois um grande amor Não te esquece jamais E aí o Hélio Tutecnobrega O futuro da família Garvar O futuro da minha vida Eu amo 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 Semana que vem E já vai começar Lina Produção Se prepara Meteoro Se prepara Douglas O Hélio Tua Chegando Aí Hoje eu vou te provar Estude essas palavras Chora toda noite Chora toda noite Ele chora Esperando a sua dor Pelo meu coração Nossa, amigo Armando Ele, Luciano Também com a gente O Gemak Tá doido, meu irmão São que eu vou Do sindicato dos cachorrões Tá aqui presente Galera do aeroporto E aí, meu empresário O Gemak pescado Vim Só pra te dizer Eu sou em você Não há guerra de fogo E aí, tá aí E o Charolão Tá aí com você Essa galera Que enlouquece Em vacâncias Quando a águia Sobrevoa No meu coração É super forte O Luizinho O Trau O Johnny E o PDK Também tá comigo Vai, Josimar É com a Josimar Até doido, meu irmão A experiência Fala muito alto Nessas horas, meu irmão O amigo Tark O Tark Pop Família Eco Que um bem forte abraço Pra você É todo mundo aí, pai O Augustinho O Breno O Ponte do Baby É, Guatom O Engenheiro Diz pra você Não esquecer Da lona dele, meu irmão Que tá com ele também Viu, maninho? Primeira dama Andresa Fochabraço pra você Parabéns, Engenheiro Assina Segura teu coração Compado e pau de nós Vai, gente É com a Paulinho, meu padre Essa lembra muito A nossa história, maninho Acreditei Quando você me disse Eu não quero mais Mas um ponto final Você não foi capaz De compreender A minha decisão Eu disse pra você Foi uma... Que tá falando Nessas marcantes aí, maninho? Do nosso amor O que é... Carleira Júnior Taxista O Marcelo da Ópera Também tá aí comigo Alô, meu janetão Marcelo da Ópera Filatinho do Isque O japonês da Marombaia É época É quatro anos de pop É muita curtição Curtindo a gente A época dessa música Era quatro anos só de pop Vai, vai, vai Agora a GBA Tem uns vinte anos só de pop E aí, meu parceiro Renunção Qualquer coisa O Renan tá à disposição Quero voar Eu tenho a lua com você Vem me gostar Do meu coutinho Pra você Oh, meu menino Só você pode Hoje à noite me levar Super pop Agora eu vou fazer o S com você Pode ver Me rascando no teu corpo Pra valer Se eu tô olhando Maninho Ellison Tá com o seu medo de ti Maninho Juninho Ei, o pop Vem, amor, vou com você Até a lua pode ser Vem, meu águia, sobrevoar Fazer o S com você E a coleguinha Cléo Também tá aqui com a gente Viu, Tom Alô, Cléo Um abraço pra você Valeu pela vida Mere todas as suas amigas Suas meninas do shopping Viva, pai Olha o meu parceiro Leco Seu bem tá aqui comigo Fala, Leco Riquelme do passinho Pra cima, Riquelme Olha o nosso amigão Hugo Me dá tanto aqui com a gente Alô, Hugo Cara tá arrebentando no Caribe Show Super Pop Live Super Pop Live Super Pop Live Neste verão Quanto mais quente Fica muito melhor Se alguém quiser o seu sorriso E pagar um milhão Vende não Live Se alguém quiser fazer negócio Com alguma estrela Tom Mix Seu sorriso deixaria até o sol Enciumado E também iluminaria o estádio Tem um tesouro aí Bem aí Pra dançar coladinho Meu papinho Quem fez o seu sorriso Acertou a mão Acertou Pra dançar no Caribe Meu Deus Quem fez o seu sorriso Acertou a mão Acertou a mão Tem vinho no rapaz Ao vivo em Salvador Arraia do Garniô Salvador Produções Pra curtir gostoso Preparado Beijo atente como o sol Teu abraço quente É meu lençol O tempo não passa Sem você Curso o que custar Te espero Quando eu te encontrar Só quero E aí meu parceiro Marcelo Pra te amar Pra ti Maninho Onde a vida me levar Eu vou Querer sempre ter você Amor Não importa Seja onde for Tudo que você sente ao viver Também sinto amor Como você Não importa Só o tempo vai dizer Meu susha mega Bom demais Adoro o amor Que a gente faz Você especial Amor Viram carnaval Com você Nota 10 Não tem igual Alguém me falou Não quero acreditar Você tá ficando com outra Em menos de um mês É porque o meu lugar Tô beijando outras bocas Foge de mim Porque sem te pegar Boa de efeito malouca Te amo demais Tu tá arrastando chifre Aonde mulher Só eu sei como é difícil Tô arrastando meu chifre no chão Ouvidos modão E restando pra você ligar Ai, 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 ai Você já virou meu vício Não controla o meu coração Se não vale nada Chama aí, Neto Sérgio É só você me chamar Eu pego meu carro Com o aluno da sua casa A gente se acaba É só você me chamar É só me chamar Eu esqueço tudo Chega aí, mortadela É só você me chamar Manda Zé Pra cima, bebê Impregnando tudo, né, Léo? Deitou Daqui a pouquinho Seja depois dessa música Eu gostaria que você segurasse Uma música na batida E numa rocha mesmo Vai me chamar aqui Uma mulher que canta muito Ela vai cantar ao vivo aqui, viu? Você conhece, viu? Arrebenta, arrebenta Só eu sei como é difícil Tô rascando meu chifre no chão Ouvidos modão E rezando pra você ligar Ai, 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 ai Você já virou meu vício Não controla o meu coração Se não vale nada Mas quero te amar É só você me chamar Cadê o mortadela, né? Eu pego meu carro Com o aluno da sua casa A gente se acaba E é só você me chamar É só me chamar Que eu esqueço tudo Me engredo tudo É raiva a casa Mas que é agora, né, Nodinho? Verdade Tom Deixa eu chamar essa mulher aqui Ela canta pra caramba Ela é cantora Ela é compositora É uma mulher que tem um nome muito grande Mas nada melhor Do que eu chamar ela aqui Pra cantar ao vivo aqui No Carimbinho E quem chama ela Não poderia ser outra pessoa No seu Jean Letícia Rocha está aqui Vem cá, Letícia Você conhece a mulher A mulher canta muito Inclusive Ela vai liberar o gogó Você pode cantar qualquer música Fica à vontade Até porque o tu segurou na batida E o pop Sabe como é que é? O som é digital, filha Então bora lá Libera esse gogó Vai pra cima, mulher Mas hoje é meu dia de foda, né? Não dá em nada Então tá É só você me chamar Que eu pego meu carro Colô na sua casa E a gente se acaba É só você me chamar É só me chamar Que eu esqueço tudo Entrega o meu E a calma acaba É só você me chamar Que eu pego meu carro Colô na sua casa E a gente se acaba É só você me chamar É só me chamar Hoje é meu dia de foda, papai Deixa eu curtir É nóis É nóis Valeu Obrigado, quem sabe Faz ao vivo Olha, o Geano te chamou Eu te chamei Cuidado, que eu tô por aqui Calma, filho Vai, segue o som Tá ali tu Já estamos misturando as veias E dividindo o mesmo edredom No meu guarda-roupa tem sua gaveta No seu banheiro já vem maquiagem E tem gaveta e o mortadelo Adoro quando corro pra você assustada Você é meu herói matador de barata E aí, Bia Rodrigues Depois de tudo a gente dá risada Se você já me deu a cópia das chaves O que eu tô pensando Acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado Toda manhã Ouvir seu bondinho Café cruaçando as cópias da gente E aí, Del? Tá de volta, né, Del? O quintal Os altos Del PDK A gente vô Queto o casal Vamos, brother Compadre Paulinho Curtindo Pra cima, compadre Talvez você nem lembra mais de mim Ou quem sabe Ou quem sabe não queira lembrar O Maxi Pede que essa Benta A Laísa Daqui a pouquinho Já calma Já calma que nesse ano É aqui no Pop Live A gente vai se tocar Roby Gold Tá aqui mandando um abraço pra você O Roby Gold Vilton O Homem que veio Direto do Morro do Alemão A gente vai se tocar O que sabe não queira lembrar Precisamos conversar sobre amor Se ele ainda vive ou se apagou É meu tempo de PopSom PopSom A maior empresa de som Deixamos de fazer coisas pequenas Como manda flores ou PopSom Coisas que alegram o coração E aí, Gorginho? O dia a dia conseguiu empraquecer Fez o romantismo se perder Num lugar de carinho As brigas foi que restou Mesmo se precisarmos de um divã Vamos acreditar em um novo amanhã E aí, Marcos Vinícius? Merecemos essa chance Vamos pegar a marmita e ficar por aqui mesmo Te amo Te amo Preciso tanto de você Não deixarei Que a vida não Irmãozão DJ Davidson Sim Minha amiga é Karina Karina Muniz E não aceito te perder Alô, Jemaki Alô, Jemaki Aqui com a gente Um abraço pra você Se der Daqui a pouquinho Dá um cheque aqui com o Jadson Ele tá fim de encerrar Uma pescada amarela Essa música aqui é do tempo do Jabuti Quando era tartaruga E aí, Jabuti O David Absoluto Meu parceiro de muito tempo Foi aqui no Caribe Que a amizade começou O David O David Do Onix Aqui com a gente Fabinho do Goldmar Tudo com o engenheiro Rafael Super abraço pra vocês Essa galera arrebenta aqui no Pop Darito Eu sou maluca Deu uma sede, Jemaki E aí, Luciano Que eu te amo Você já sabe Mas você não quer saber É por isso Isso é amor Isso é amor O que eu sinto por você Mas você não quer saber Cadê o Nil, chocolate? Você não quer saber Isso é amor É amor, Nil? É amor O que eu sinto por você Mas você não Pra curtir É o marcante Você não quer saber Já me esqueceu E o que eu posso fazer É me convencer De uma vez Que tenho que ficar sozinho O pai que é de fogo Ops Mas não tenho que chorar Eu não preciso sofrer Por isso O que passou, passou O que passou, passou E agora? Preciso encontrar Preciso encontrar uma forma Pra me reerguer E recomeçar A regra do jogo mudou Já que não sou mais seu amor Quero ir de volta Quero ir de volta ao começo O amor não tem preço Felicidade urgente Amar o meu coração E pra recomeçar Preciso ser feliz Vamos ser feliz Vamos tocar as marcantes Aqui é pouco Encontrar alguém Imaginar uma paixão Vivo sem ninguém Quero fugir da sol Que maquiante Pai d'égua é tu? Encontrar alguém Imaginar uma paixão Compadre Paulinho Tá aí comigo Forte abraço Alô Coelho do Comércio Fala DJ Bruninho Pra sim Bruninho do Comércio Quem gosta é o meu amigo Alho do Monix Tá aqui com a gente Super abraço pra você Obrigado filho Valeu beijo Hein garoto Tá dando choque de novo Toque bem fundo Meu coração Se de trás Desperto os desejos Toca pra mim Essa canção Meu amor Meu ouro negro Toque bem fundo Meu coração Se de trás Desperto os desejos Toca pra mim Essa canção Tec no fome Emocionou A espaçonave Me cantou Me conquistou Ao decolar Me faz viajar Didier Gilmar A comandar O Rubik é um show A espaçonave Que me carotou Me cantou Me cantou O decolado Me faz viajar Didier Gilmar A comandar Olha a viagem Assim caribinho Desde quando vi você chegar Foi logo querendo você pra mim Não adianta mais me enganar A brincadeira vai parar aqui Só um pouquinho de você É o que eu te peço É o que eu te peço De didier Gilmar É tudo aquilo que eu sempre imaginei E com o balsom Tocando fundo forte no meu coração O que vou fazer sem ter você comigo Toca pra mim balsom Não deixa esse amor Morrer na solidão Eu quero com você Viver um grande amor Toca pra mim Toca pra mim Toca pra mim balsom Não deixa esse amor Morrer na solidão Eu quero com você Eu quero com você Viver um grande amor Toca pra mim Carolina Lopato Toca pra mim balsom E a Lourinha Furiosa E aí Carolina Ela pediu essa marcante Um tom toque agora Um, dois, três, quatro Essa música aqui é do Marta Dela Ele vai chegando devagar Nós pegamos devagar Conquistando corações Agitando sem parar No meio das multidões É Guacito machuca o coração do Marcelo da Opa Altamente apaixonado Você conhece? Não conhece Tom? Eu só quero curtição Excelente pessoa O empresário Júnior Pio E o garoto Junis A Isis também tá aqui comigo É Guacito é doido é A gente já tá aqui pelo camarote No camarote das estrelas No camarote dos empresários A gente tá aqui visitando esse camarote maravilhoso Eu tô aqui ao lado do amigo Carioca Um que faz parte do nosso círculo de amizade Há muito tempo Um super abraço pra você Carioca Nosso cupado Paulinho Homem das fronteiras do pop Tá aqui por aqui com a gente Parceirão, amigão O homem que quando o cara dorme Ele põe nas redes sociais Não tem papo não Tá por aqui com a gente E o meu grande amigo Empresário Edilson Assis Quando fala em família Assis, meu irmão Aí o bicho pega, né meu irmão Dia 27 O MCMM Está chegando, viu maninho Me conta, tu Verdade Pela primeira vez MCMM É o pai do frau Juntos com o Super Pop Live E bem embaixo tem a marca Tem a marca Edilson Assis Segura garoto Segura garoto Só dessa vez Pensa em mim Pensa em verás Na cabara Tenho certeza que teus olhos Pensa em mim Pensa em mim Pensa em mim Pensa em mim E aí meu parceiro Fábio Por isso que fui culpada Fica onde pai? Fica comigo agora Jamais me diga vou embora Pois eu necessito Dos teus carinhos Você é tudo que preciso Te peço Fica sem medo e estenda Mesmo que o mundo seja contra Deixa a aparência Se não faz sentido Escute o que tenho aqui Pensou Tenho certeza que teus olhos Os pensamentos não dependem De meu corpo Só dessa vez Pense em mim Pense verás Não acabará Betona é uma viagem Mas Essa é a realidade Tanto tempo se vai Eu só vejo nós dois Reconheço que fui culpada Mas Fica comigo agora Jamais me diga vou embora Pois eu necessito Dos teus carinhos E já com a turma assim Eu sou o planeta show Eu preciso Super pop MC quer vir E o moleque dos hits Aniversário da panelinha Já a aparência Isso não faz sentido Escute o que tenho aqui Dentro de pelo amor Que aponta Tá aí o Marcelo da Úpera Chega aí Vitor Chega aí Vitor Chega aí Vitor Estou feliz assim Você faz bem pra mim No peito nosso amor Ao mundo Vou dizer Meteoro O som que canta Faz você dançar Meteoro Incomparável No pará É o mais A emoção A flor da pele A flor da pele É o mais 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 A flor da pele A flor da pele É o mais É o mais